Ele vai aparecer aqui, só clica e aceita Já pode falar que a galera já deve estar entrando É, deixa eu ver se ele vai entrar O que tu falou? O pessoal sai da live aí Olá, padre, tudo bem? Olá, salve! Tudo bem, como vai? Tudo ótimo Combater no bom combate, né? É, isso aí, muito bem Mas, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, obrigado por ter aqui conosco Pra mim é uma honra, agradeço a confiança Amém, amém Seja muito bem-vindo e todo o pessoal que nos acompanha Aqui ao vivo, né? Só pra apresentar, eu sou o padre Newton E atualmente presidente aqui do Centro Senhora da Luz E nós temos por missão aqui no Centro Senhora da Luz Trabalhar esse resgate da pessoa humana Esse resgate da família, né? Como imagem e semelhança de Deus Nós fomos, assim fomos feitos E a luz da Sagrada Escritura Tradição Apostólica É, do Magistério Nessa formação humana É, então esse é um dos nossos grandes serviços Especialmente falando da nossa igreja É, falando do ser católico E Essa Toda a ocasião da última sexta-feira É, de cada mês É, nós fazemos esse momento Que é uma formação, uma catequese Um bate-papo especial Com as famílias É, inspirados lá no Papa Francisco Naquela sua encíclica Evangelium Gaudium Quando ele fala de Maria, né? Que Maria é aquela que com os pobres paninhos E uma montanha de ternura É, ela Transforma um estábulo Uma gruta No lar pra Jesus Então é Voltar esse olhar pra simplicidade Da gruta de Nazaré É É, tocado pelo próprio Deus, né? Então hoje nós estamos aqui Né? Seja bem-vindo, Rafael Hoje o nosso tema é Família Cristã Igreja Doméstica Nós queremos falar Para as famílias Da família, né? É Segundo nos ensina a igreja Família ultimamente está tão ferida Tão remexida Com tantos processos Tantas ideologias E muitas vezes nós esquecemos do básico Por exemplo Eu estou aqui com Tanto com o catecismo romano Como com o catecismo da igreja Que é o mais novo E eles vão nos lembrar que Tanto o casamento O matrimônio Como a família É uma instituição divina, né? Não foi uma Uma invenção humana Apesar dos tantos processos Que tem acontecido É alquerido por Deus É na própria natureza E É a célula Originária da sociedade Então nós queremos Hoje Passar essa mensagem Para as nossas famílias Seja bem-vindo Rafael, né? Mais uma vez Deus o abençoe E nós vamos iniciar Com oração Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Minha Mãe Nossa Senhora da Luz Obedecendo a Lei Mosaica Levasseis ao Templo Vosso Divino Filho A Luz do Mundo Sede Brilhante Faró Que através das brumas E tempestades da vida Nos guiem colames Ao Porto Seguro do Céu Somos Vossos Filhos Guiai-nos Dai-nos Espírito de Obediência Filial a Deus e a Igreja Preservai-nos da impureza Concedei-nos a luz da fé Inflamai nosso coração Com fogo divino Para sempre amarmos a Jesus E torná-lo amado por todos Nossa Senhora da Luz Iluminai-nos Rogai por nós Nossa Senhora da Luz Para que sejamos livres Da cegueira do corpo E da alma Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Professor Pony A palavra é Tua Bem Muito obrigado Pelo convite novamente Padre O senhor foi muito feliz Na sua explanação inicial Uma pequena apresentação Para aqueles que não me conhecem Eu sou o Rafael Sou delegado de polícia Casado Eu e minha esposa Temos cinco filhos Moramos no Rio Grande do Sul Sou gaúcho Ele é gaúcho Nós moramos na cidade De Piratini Cidade do interior Do Rio Grande do Sul Na zona sul Do Rio Grande do Sul Pertinho da fronteira Com o Uruguai E Pela minha formação jurídica Pela formação jurídica Da minha esposa também Ela também é advogada Nós Nos dedicamos Desde muito cedo Como Pessoas que estudam Direito A buscar Também Uma formação intelectual E por sermos católicos Naturalmente Essa formação intelectual Passa Necessariamente Também Pelo estudo Da doutrina católica Pelo aprofundamento Da doutrina católica De modo que Eu posso dizer Que desde quando Eu realmente me converti Embora eu tenha vindo De lar católico Ou venho de lar católico Venho de meus pais católicos Frecantei a igreja Desde pequeno Mas eu posso dizer Que houve realmente Um processo de conversão Na minha vida Em 1992 E dois Em 1992 Então com 14 anos Eu realmente tive Pude ter um encontro pessoal Com o Nosso Senhor Jesus Cristo E pude me decidir realmente Por seguir de maneira mais consciente Aquilo que o Espírito Santo Já estava plantando Pelos sacramentos Da iniciação cristã Na minha vida E Desde então Tenho estudado Desde então Tenho procurado Obedecer As inspirações dóceis Do Espírito Santo Com mais quedas Do que vitórias Mas procurando Fazendo a minha Pequeneza A vontade do Senhor Hoje conseguimos ir A Pelotas Que é uma cidade próxima Aqui A minha cidade Onde eu nasci Onde eu fiz a minha formação Onde nós casamos Boa parte dos meus filhos Nasceu também lá Nós vamos Uma cidade próxima Cidade pequena Da grande Pelotas Conseguimos ir Até a cidade grande Hoje Para nos confessarmos Com o sacerdote amigo nosso Nesses tempos de pandemia A gente sabe que confissão É um artigo raro Não é padre Confissão não é mais como Pelo menos nesses tempos Confissão não é mais aquilo Que era o cotidiano do católico Vamos confessar e comungar Talvez com isso tudo A gente comece a dar mais valor Aos sacramentos Talvez que Deus tire Algo positivo De todos esses problemas Fazendo com que nós valorizemos Realmente os sacramentos Que nós banalizamos Pela facilidade Com que encontramos E agora como ele é mais difícil A gente dá um grande valor Um grande valor A vida da graça Para não pecar Porque quando a gente Vai atrás Do perdão dos pecados As coisas não são tão fáceis Então se torna cada vez Mais fácil Para o inferno Que a gente não possa fazer Naturalmente eu tive Uma vida de apostolado Porque quem busca Amar nosso Senhor De maneira muito natural Muito completa Naturalmente Vai fazer apostolado Apostolado não é simplesmente As pessoas acham Eu quero ter um apostolado Como se apostolado Fosse uma obra Como se apostolado Fosse uma atividade De apostolado Fosse uma obra de apostolado Fosse algo como um CNPJ Uma organização Não Todos nós Devemos fazer apostolado Todos nós Mais do que fazer apostolado Todos nós devemos ser apóstolos Nós devemos ser apóstolos Tanto quanto ser santos É uma decorrência Da nossa Do nosso compromisso com Cristo Da nossa fé em Cristo É fazer apostolado E as vezes o apostolado É uma coisa muito simples É simplesmente eu viver De maneira coerente A minha fé cristã O Evangelho Para o leigo Na sua realidade temporal Nós já estamos De certa forma Sendo apóstolos Mas Deus nosso Senhor Escolhe alguns Para que façam Um apostolado Um pouco mais explícito E quis Deus Na sua infinita misericórdia Talvez assim Ele mostre que é Deus Se utilizando De ossos secos Como os ossos secos De Ezequiel Na minha vida Ao escolher Para que eu fosse Um seu apóstolo leigo De maneira um pouco Mais organizada E Trabalhei em vários Tipos de apostolado Eu faço parte Do movimento Reino Cristo Eu e minha esposa Que é um movimento De apostolado Reconhecido por Roma Ligado aos legionários De Cristo Então naturalmente Essa questão do apostolado Sempre bateu muito forte Na nossa vida Levar a palavra de Cristo Aos outros Levar o Evangelho Aos outros Impregnar a sociedade Com os valores Do Evangelho Portanto a formação E ajudar na formação Dos demais Sempre foi algo Próprio do meu apostolado A questão da liturgia O estudo da patrística Os rudimentos catequéticos Para as pessoas Que muitas vezes Não tem o básico De conhecimento De doutrina católica Sempre foi O carro-chefe Da minha ação apostólica Ao mesmo tempo A Aline tinha Minha esposa Ela tinha Um trabalho muito forte Ainda tem De formação Na área feminina Quando nós casamos Naturalmente Então com isso Fundamos a nossa Igreja Doméstica Porque não se trata De transformar As famílias católicas Em igrejas domésticas Elas são igrejas domésticas Porque já são Famílias católicas Abençoadas com sacramento Do matrimônio Então quando Nós não Nós não temos Que transformar A família católica Em igreja doméstica Ela já é Algumas não vivem Como se fossem Mas elas já são Então trata-se De reconhecer A realidade Do que já é Para que seja Transformado Não para que seja Criado algo Mas para que seja Tomado posse De algo que já existe Então eu e minha esposa Quando nós casamos Naturalmente Mantivemos As nossas linhas Apostólicas individuais Ela com o chamado dela Eu com o meu Mas também Muito naturalmente Nós começamos A convergir Num apostolado Numa ação apostólica Em casal Porque era isso Que nós estávamos vivendo Nós estávamos vivendo Em casa Esta nova realidade Os filhos estavam vindo Era preciso Ensinar os filhos A viver católica O nosso amor Conjugal Precisava Sempre estar Centrado em Deus E sempre ser Uma decorrência Do amor a Deus Então Aos poucos Como nós já éramos conhecidos Já tínhamos uma ação Apostólica organizada Em outros campos As pessoas começaram A nos procurar Para que nós Déssemos Alguma espécie De conselho Alguma espécie De orientação Na vivência Mais profunda Do sacramento Matrimônio Na vivência Do dia a dia Da família Na criação dos filhos E nós Claro Fomos estudar Mais sobre isso Fomos nos dedicar Mais a isso Começamos a pedir A orientação Do Espírito Santo Para que pudéssemos Ajudar mais as famílias E com isso Nasceu Uma ação apostólica Um pouco mais organizada Da nossa parte De ajuda As famílias Um pouco Dessa ação apostólica Também Gerou Um fruto Muito concreto Que foi o livro Que eu e minha esposa Nós escrevemos Família Católica Igreja Doméstica Está na sua segunda edição Aumentada Pelas edições Cristo Rei Até porque eu já tinha Escrito outros livros Então naturalmente Eu e minha esposa Vamos escrever um livro Juntos sobre isso? Vamos E claro que este assunto Não é esgotado No livro Mas o livro É um bom resumo Do que nós podemos fazer Como família católica Um pouco eu já adiantei A família católica Não tem que ser fundada A partir De uma A igreja doméstica Não tem que ser fundada A partir de uma família católica Já existente Não Quando nasce Uma família católica Quando nasce uma família cristã Quando o sacramento Do matrimônio é celebrado Ali Quer queiramos Quer não queiramos Surge Uma igreja doméstica Não é A consciência Do soldado Quanto a existência Da guerra Que cria a guerra Se o soldado Ele está em plena guerra Mas ele não tem consciência De que a guerra A guerra não vai embora A guerra continua existindo O desconhecimento Quanto a guerra Nos faz ou covardes Ou burros Ou desertores Ou presas fáceis Para o inimigo Mas não faz a guerra ir embora O fato de muitas pessoas Terem medo da morte Não faz com que a morte Deixe de existir Ah, eu tenho medo da morte Então não vou pensar na morte Mas a morte continua existindo Quem pensa ou não pensa A morte continua existindo Se eu pensar ou não pensar Na morte Ela vai vir igual Ela vai me ceifar Da mesma forma A família católica Como uma igreja doméstica É uma realidade Quer tomemos conhecimento Disso ou não Então aqueles casais Que são católicos Mas que não tem A real dimensão De que como um casal católico São uma igreja doméstica Eles não precisam Fundar uma igreja doméstica Precisam É recuperar Essa noção De algo que eles já são Pelo sacramento Pelo sacramento Até porque Quando nós falamos Isso eu já falei Em algumas outras lives Já falei em várias palestras A Aline também já falou Em outras palestras também E acho que a primeira vez Que nós falamos sobre isso Foi numa palestra Que nós demos em Santos Em Eleitoral de São Paulo Quando nós fomos lá Lançar a primeira edição Do livro Em que nós Percebemos Não lá Mas em outros locais E lá nós explanamos isso Muitas pessoas não sabem O que é sacramento Elas confundem sacramento Com o rito Religioso da igreja Com o rito litúrgico da igreja As pessoas acham Que sacramento é isso Ora Quando o senhor reza Faz uma exposição Do santíssimo sacramento Ainda que ali Esteja um sacramento A exposição em si Não é um sacramento Ela contém o sacramento Que é o santíssimo Mas ela não é um sacramento A exposição O senhor faz um rito litúrgico Tem incenso Tem ostensório Veste paramentos litúrgicos Mas não é um sacramento Quando o senhor faz uma procissão Bota suas vestes litúrgicas Para a procissão Várias imagens de santos Tem incenso Tem cruz Tem todo um rito litúrgico também Mas não é sacramento Quando o senhor vai encomendar Uma alma Encomendar um corpo Quando há uma morte Um funeral Há toda uma série de orações Que tem que ser feita Livros litúrgicos Que tem que ser observados Rubricas Que tem que ser observadas O senhor veste paramentos Especiais também Que são orações É toda uma liturgia muito bonita No entanto Os funerais Não são sacramentos Então O sacramento do matrimônio As pessoas acham Na prática Porque na verdade Não é nem um conceito Intelectual É prática mesmo As pessoas simplesmente Acham É um sacramento O matrimônio Porque é um rito religioso Porque tem um padre Porque na igreja O padre veste paramentos Tem umas leituras Umas orações É por isso que é sacramento Não Não é por isso que é sacramento Porque se é assim Se eu fosse os funerais Seriam sacramentos A exposição Seria sacramento As procissões Seriam sacramentos E não são Então A procissão Tem uma liturgia Mas não é sacramento O funeral É uma liturgia Mas não é sacramento A exposição Do santismo É uma liturgia Mas não é sacramento O sacramento Do matrimônio Não é sacramento Apenas porque tem Uma liturgia Ele não é sacramento Porque tem a presença Do padre Porque tem paramentos Porque tem um rito A ser seguido Ele não é sacramento Por conta disso Porque um padre Que está preso Numa prisão Comunista Em que ele não pode Colocar seus paramentos Não pode seguir um ritual E ainda assim Ele consegue um pedacinho De pão E algumas gotinhas De vinho Ele faz missa Ainda que não tenha Um rito litúrgico O sacramento Independe do rito litúrgico Há ritos litúrgicos Que não são sacramentos E há sacramentos Que muitas vezes São celebrados Sem o rigor litúrgico E não deixam De ser sacramento O sacramento Do matrimônio Não é sacramento Apenas por causa Da presença do padre Ou do diácono Ou das vestes Ou de ser uma igreja Ou ter latim Ou ter incenso Ou ter uma cruz Não Ele é um sacramento Porque ele é um sinal Visível Da graça Invisível Ele é um sacramento Porque ele é um canal Da graça Que nos foi conquistada Por Cristo na cruz Por conta da nossa Inimizade com Deus Por conta do pecado Deus precisou Porque quis Não porque fosse obrigado Mas porque quis Por um decreto Da sua soberania A mesma soberania Que ele utilizou Para nos criar Porque também não era Obrigado a nos criar Nos criou Porque quis Nos elevou A graça Porque quis E no momento Em que nós pecamos Em Adão e Eva Escolheu nos salvar Porque quis E porque quis Também quis Nos salvar Desse jeito Que salvou Que era mais conveniente Mas não era Absolutamente necessário Deus poderia ter nos salvo Estão nos dedos Mas era conveniente De São Tomás Que nos salvasse Enviando O seu próprio filho Enviando a si mesmo Para morrer na cruz Para morrer na cruz E morrendo na cruz Ele traça o sinal Entre o céu e a terra Ele derrama o seu sangue Para conquistar a graça Para nos conquistar Aquilo que nós perdemos Em Adão e Eva Para nos conquistar Aquilo que nós perdemos Em Adão e Eva Nos recuperar Esta filiação divina Agora perdoando os pecados Então nos perdoando Os pecados Reconquistando a filiação divina Reconquistando a conformação Com Ele Cristo Reconquistando o fato De sermos templos Do Espírito Santo Filhos do Pai E na habitação Da Santíssima Trindade Os galhos Enxertados Na videira Jesus mesmo vai dizer Eu sou a videira E vós sois os ramos É isso que Ele vai fazer Unir-se com a sua igreja De tal modo que Essa igreja É ao mesmo tempo O corpo Do qual Ele é cabeça E nós os membros E ao mesmo tempo É esposa Como é que Ele pode ser esposo Como é que Ele pode ser esposo E corpo ao mesmo tempo Ora É justamente Porque esta união De Cristo com a esposa É tão profunda A união de Cristo Com a igreja Com a sua esposa É tão profunda Que se torna um só Com ela Por isso que ela é esposa Mas que une De tal forma Com o seu divino esposo Que se torna O mesmo corpo E não é isso que o homem A mulher faz Deixa o seu pai E sua mãe E se torna uma só carne É a mesma coisa Jesus se torna uma só carne Com a sua igreja E assim Ele se tornando Uma só carne Com a sua igreja Ele celebra Esta aliança Entre o céu e a terra Ele derrama O seu sangue por nós Ele reconquista A amizade com Deus Ele nos justifica Nos santifica Nos deifica E a graça Transforma o nosso coração De tal modo Que nós Nos tornamos santos Como Deus é santo Não por causa Do nosso esforço Nossa força é a mera correspondência A graça Mas por uma ação Da graça divina Que ela sim Transforma a nossa vida E essa graça Chega até nós Através dos sacramentos Nós pensamos Muito claramente E muito acertadamente Que essa filhação divina Que esta vida divina Da graça Nos chega através Da comunhão E realmente nos chega Nos chega através Da confissão E realmente nos chega Nos chega através Do batismo Nos chega através Da crisma Mas ela nos chega Me vem pela crisma Me vem pela confissão Me vem pela comunhão eucarística Mas me vem também Pelo sacramento do matrimônio Tanto quanto Ele é tanto quanto o sacramento A diferença Outra coisa que faz Com que nós Não entendamos tão bem isso É porque como mesmo O senhor falou O matrimônio É algo natural Que Deus já criou Desde o início dos tempos Só que Cristo criou Seis sacramentos Criou os seis sacramentos O matrimônio Ele não criou Como sacramento Ele pegou algo Já existente Fundado pelo pai E transformou Em sacramento O casamento já existia Em todas as culturas O que vem Desde o início dos tempos Mas Cristo pegou O estial Que já existia E elevou A teologia nos diz isso Ele cria o batismo Ele cria a comunhão Ele cria a confissão Mas o sacramento Do matrimônio Ele não cria Ele eleva O matrimônio Pré-existente A condição de sacramento E ele não precisava Fazer isso Porque já existia Já era da natureza Não precisaria Se Cristo não quisesse Não precisaria Poderia ter uma bênção Assim como tem a bênção Nos funerais Assim como tem uma procissão Poderia continuar tendo Um rito Litúrgico Do casamento Sem ser sacramento Poderia Ali o casal Escasar Para não ser sacramento Beleza Por que Cristo quis Que fosse sacramento Porque ele quis Que o homem E a mulher Se unisse De tal forma Que isso simbolizasse A união dele Com a igreja É por isso Que São Pedro Vai lá dizer Que São Paulo Vai dizer E São Pedro Vai repetir também Que a mulher Tem que ser submissa Ao seu marido Como a igreja Ou é a Cristo Mas que o marido Tem que amar A sua esposa Como Cristo Amou a igreja E se entregou Por ela A comparação É plenamente Verdadeira E é por isso Que a igreja Embora autorize Que se possa casar Sem missa No sacramento Os sacramentos Podem ser celebrados Fora da missa E na maioria das vezes São Ela orienta E exorta A que se possível O casamento Seja celebrado Com a missa Porque ele é muito simbólico Já que a missa É O tornar presente Da cruz A cruz É tornada presente Na missa E a cruz É o casamento Entre Cristo E a sua igreja É a união Entre Cristo E a sua igreja São as bodas Do cordeiro É bom que eu case Com a minha esposa Na mesma celebração Em que Cristo Está casando Com a sua igreja Então quando o casamento É com missa Tem dois casamentos O casamento Entre Cristo E a igreja E o casamento Entre eu e minha mulher E que assim Eu possa me espelhar Nesse casamento Para que eu possa viver Como Cristo viveu Se entregando pela igreja E a minha esposa Possa viver Como a igreja Unida a Cristo E submissa a Cristo Para que nós sejamos um Como Cristo E essa é a teologia E essa é a teologia Do casamento Essa é a teologia Básica Do matrimônio É interessante Professor Só citando isso De certa forma As Sagradas Escrituras Elas se abrem Vamos dizer assim Com o casamento Adão e Eva E Se fecham lá No apocalipse Com a união Do cordeiro Com a esposa Então que é o símbolo Mais A festa Dos bodos do cordeiro No casamento tem festa Às vezes é uma festa Simplesinha Às vezes é uma festa maior Graças a Deus Conseguimos fazer Uma boa festa grande No nosso casamento A gente quis isso Muitos amigos Muitos convidados Salão enorme Muito cheio Graças a Deus Conseguimos fazer Mas nem se compara A festa que vai ser No final dos tempos Porque Cristo Casou com a igreja Mas a festa Vai ser no final dos tempos Ali vai ser a ceia Dos bodos do cordeiro Verdade A festa vem depois Mas é verdade Eu estava vendo Aqui no catecismo O senhor citou aí Olha só O catecismo É esse amarelinho aqui A família cristal Oferece uma revelação E uma realização Específica Da comunhão eclesial Que também Por esse motivo Se pode E se deve chamar De igreja doméstica Quer dizer Já é uma igreja doméstica Pelo sacramento E é muito bom Lembrar disso Porque eu tenho ouvido Muito assim O que é o casamento O que é o matrimônio É o sacramento Da realização pessoal Ela fala assim Há controvérsia Até agora Tem qualquer coisa aí Porque dentro do catecismo É o sacramento Do serviço Se você olhar As categorias É ordem e matrimônio É muito interessante É um sacramento É um sacramento De serviço Sacramento de entrega Se nós quisermos Apenas realização É óbvio Que pela paixão Entre o esposo E a esposa Vai ter uma realização pessoal É Assim como um sacerdote Que tem Pena convicção Da sua vocação Vai ter uma realização pessoal Mas ele não Assim como um sacerdote Não busca O sacramento da ordem Pela realização pessoal Mas é apenas uma decorrência De uma vocação bem vivida Da mesma maneira O matrimônio É uma decorrência Do meu amor Pela minha esposa E do amor dela Por mim É óbvio Que nós vamos ter Uma realização pessoal Se nós não tivéssemos Realização pessoal A gente não podia ter filhos Porque o que faz filhos É a relação conjugal E pra gente ter relação conjugal Não é que nem cachorro Que nem vaca Que nem gato Tá no cio E vai lá e faz Não Tem que ter atração Tem que ter uma realização pessoal Mas uma realização pessoal Que nasce da entrega Um pelo outro Eu não tô interessado Na relação com a minha esposa Na minha satisfação Eu tô Eu tô buscando A satisfação dela E ela a minha Aliás, Santo Afonso Nossa Teologia Moral Fala que O débito conjugal Do marido com a esposa E da esposa com o marido É um dever de caridade Para com o outro A minha mulher tem um direito a mim E eu tenho um direito a ela Mas não é um direito Que nós temos que exigir Esse direito Não Cada direito corresponde a um dever Então eu sei que ela tem direito a mim Então eu vou ter o dever De me entregar a ela É um dever de caridade Caridade não é simplesmente Dar dinheiro para uma pessoa Que eu não conheço Não Caridade é amor Eu tenho que ter caridade Para com Deus O que é a virtude da caridade Amar a Deus sobre todas as coisas Acima de tudo E ao próximo como a si mesmo Quem é mais próximo Do que a minha própria carne Que é a minha esposa A minha costela Tirada da minha costela Ela é a mais próxima que eu tenho Eu tenho que amá-la E é disso E é desse vínculo Que é um símbolo profundo Do amor entre Cristo e a igreja Que vai nascer vida natural Os meus filhos vão nascer dessa entrega É esse amor que vai gerar a vida Assim como Do amor entre Cristo e a igreja É gerado vida sobrenatural A vida da graça A união entre Cristo e a igreja Gera vida sobrenatural A união entre esposa e esposa Que é uma união física Gera vida natural Ou pelo menos está aberta A que gere É uma diferença natural E é também O próprio unir do esposo com a esposa É uma verdadeira aliança com Deus O Antigo Testamento nos lembra isso Os filhos são fruto da aliança com Deus Daí decorre Uma das muitas discussões da igreja Se encontra os métodos contraceptivos Aborto e tal Porque nós vemos assim Dentro do projeto de Deus Esse próprio amor do esposo e esposa Gera um filho É um fruto de uma aliança com Deus É uma vertente do Antigo Testamento Mas que nós Assim É que o próprio Cristo Como o senhor disse Elevou uma categoria De sacramento De um jeito eficaz Para nos santificar Santificar Para nos santificar O casamento Jesus poderia não ter elevado A condição do sacramento Poderia continuar como uma mera benção Um mero rito litúrgico Sem ser sacramento Continuaria sendo um sinal da aliança Entre Deus e os homens Como já era em Israel Mas agora Além de sinal Da aliança Entre Deus e os homens Entre Deus E E o povo de Israel Agora o novo Israel Que é a igreja Agora Ele se torna não somente Um sinal Mas um canal Dessa aliança Uma Uma realização Física Uma realização Visível Dessa aliança E é por isso que o casamento cristão Ele não apenas É um ambiente Onde nós devemos Buscar a santidade Como devemos buscar em todos Eu como delegado de polícia Tenho que buscar a santidade No ambiente da delegacia Tenho que buscar No ambiente De uma investigação criminal Eu tenho que buscar No ambiente Do momento em que estou de férias Com a minha família Eu tenho que buscar Em todos os ambientes A minha santificação Mas o casamento O lar Ele não é um ambiente No qual eu tenho que buscar A santificação Ele mesmo É meio De santificação O casamento cristão Ele nos santifica E ela está destinada A família católica A salvar almas Como tudo na igreja Qual é a função De qualquer coisa Na igreja Qualquer coisa Na igreja Ah, mas é um apostolado social Um apostolado social Direto Indiretamente É pra salvar almas O pastoral da criança Vai alimentar as crianças Vai dar vacina Para as crianças Mas quer também Salvar almas A secretaria da paróquia É pra agendar as coisas Pro padre É pra ter um telefone Pra ver as contas Pra pagar Mas não é um fim em si mesmo É para salvar almas Não existe nada na igreja Que seja erigido Sem ser pra salvar almas E o casamento também O casamento católico Tem por missão Salvar almas As almas dos seus membros Em primeiro lugar Eu me casei Para me salvar E me casei Para ajudar a salvar Minha esposa E me casei Para que nós tenhamos filhos Para que nós salvemos Nossos filhos O casamento cristão Nos santifica A família católica Está destinada A salvar as almas Dos seus membros Nós casamos Para nos salvar E para ter filhos E salvar esses filhos Entregando-os a Cristo Para que Cristo Então efetivamente Os salve com a sua graça Verdade Por isso o nosso esforço De Está levando esse conhecimento Para as famílias Nesse Nesse resgate mesmo Tem muitas ideologias Estranhas Que tem entrado Nas famílias Qualquer de repente Então isso é triste Essa cultura de morte Até mesmo em alguns pontos Dentro da igreja Que eu estava olhando Dando olhando aqui Por exemplo Quando o catecismo romano Fala assim Deus pede Crescer e multiplicar Mas o catecismo Deixa assim Não é crescer De qualquer maneira Também De qualquer maneira O catecismo romano Ele se atreve A dizer assim Naturalmente Já haveria um vínculo De uma certa Indissolubilidade Porque eu assumo Aquela família E quando ele levou A sacramento Isso foi mais enfatizado Isso ainda estranha muito De vez em quando Eu recebo propostas aqui Padre Eu queria meu casamento Assim 30, 60 e 90 dias Com direito à prorrogação E que o senhor tire lá Tristeza e doença É o meu senhor Na saúde e na alegria Ah, aí ficou muito fácil Aqui não pode casar não Porque você casa Com o pacote completo Isso As nossas alas Têm ouvido muito E tem um esforço Muito grande Para Não sei Na impressão Que deve desfazer As famílias Satanás está pessoalmente Empenhado nisso Padre Esse É a aposta De Satanás Nesse milênio É o grande negócio Do diabo É atacar as famílias Esse é o grande negócio A carne Já tentou Atacar as famílias Porque nós temos Nossas próprias Más tendências O mundo Tenta atacar as famílias Mas Satanás Não contente Em ver a carne Atacando a família E o mundo Atacando a família Quem vai ouvir ele mesmo Entrar no campo de batalha Para ver se destrói de uma vez Mas se nós tivermos Um mito com Cristo Se nós tivermos Cheios da graça de Deus Buscando a Deus Buscando sacramentos Buscando a face de Deus Buscando fazer a vontade Do nosso senhor Assim como a carne Não vai destruir a família Como o mundo Não vai destruir a família Satanás Necessariamente Não vai conseguir Lograr o seu intento Porque ele é derrotado Desde já Ele é derrotado Desde já Ele não vai ganhar O que ele pode ganhar Talvez é arrastar Algumas famílias Para ele Algumas almas Para ele Mas isso infelizmente Decorre da nossa Natureza decaída Alguns vão se perder Ou muitos vão se perder Nós temos que cuidar Para que nós não sejamos Do número desses muitos Verdade Agora um ponto interessante Até o próprio catecismo Traz A família É a célula Original Da vida social E vai lembrar Assim Chega a ser Um direito Inalienável Eu estava procurando A citação aqui Eu não sei Se eu vou encontrar Chega a ler Inaceitável Tirar a educação Que os pais Dão aos filhos Isso tem acontecido Muito Então o catecismo Já o catecismo romano Lembra disso É um direito Inalienável Inaceitável Que as famílias Percam Esse direito De educar De educar Hoje tudo Vai se transferir Para o Estado Exatamente Na verdade Uma coisa É a delegação Do exercício De alguns Compromissos Atinentes Com a educação Eu posso delegar A paróquia Que me ajude Eu posso delegar Ao Estado Ou uma escola Particular Que me ajude Que me secunde Assim como Eu também Posso delegar Ao Estado Ou uma empresa Privada Que me ajude Na minha defesa Mas isso não faz Com que eu abdique Da minha defesa Tudo bem Para mim é fácil Porque eu Além de ter que defender Minha família Por direito natural Eu defendo a família Sociedade Por sua delegada De polícia Então eu defendo De qualquer maneira Mas quando eu não era Delegado de polícia O fato de eu delegar A polícia Parte do exercício Da defesa Não fazia com que eu Tivesse Digamos que O sossego De andar de qualquer jeito Na rua Não ia precisar Me defender Afinal eu transferi Para o Estado A polícia Que me defenda Não Eu delego Para a polícia Delego para o Estado Para que o Estado Me ajude Sem abdicar Do meu direito E muitas vezes Do meu dever De proteção Da mesma maneira As famílias Quando elas delegam Parte do exercício Da educação Ao Estado Ou uma escola particular Ou a outra pessoa Elas estão delegando Esse exercício Sem abrir mão Do seu direito Quer educar Quer educar Diretamente Quer supervisionar A educação Que os outros Que receberam Essa delegação Vão dar Correto? Então muitas vezes Eu vou Colocar meu filho Na paróquia Na catequese Para aprender catequese Isso não significa Que o casal Não tem que fazer nada Deixa lá Que a catequista ensina Não A catequista vai me ajudar O padre vai me ajudar O principal catequista Sou eu Eu sou catequista Meus filhos E muitas vezes Catequista formal Aqui em casa Nós vamos catequese formal Para os nossos filhos também Você pega o segundo catecismo Da doutrina cristã E depois vão ter que pegar O terceiro Conforme a idade Depois vão para o romano Mas Tem que entender Tem que entender O que é a encarnação O que é a trindade Isso faz parte também Da vivência da fé em família Não é uma vivência Da fé em família Com uma fé superficial Nós muitas vezes Pensamos O que eu fiz de errado Que meu filho cresceu E acha que a fé é infantil Ele não Não vive mais aquela fé Que eu dei para ele Quando eu era Quando ele era mais novo Dizem alguns pais Ora Quando eles eram crianças Alguns pais Transmitiram uma fé De maneira infantil Para os seus filhos O que é normal Porque eles eram crianças Mas conforme os filhos Foram crescendo Eles continuaram Transmitindo a fé Para os seus filhos De modo infantil Então o que o filho fez O filho quando cresceu Não é mais infantil Ele identificou a fé Com infantilidade Então naturalmente A fé é coisa de criança Ou coisa dos meus pais São carolas E ele abandona a fé Nós pais Temos que transmitir A fé para os meus filhos De maneira natural De maneira rígida De maneira compromissada Mas de maneira natural Não pode ser enfadonho E não pode ser infantil Nós temos que acompanhar Uma vida de fé Normal Para os nossos filhos Hoje Nós temos cinco filhos Dois Quando nós fomos A Pelotas Hoje nos confessar A Tereza E a Luísa Que são duas do meio Ficaram aqui em Piratini Com uma das vozes Porque quiseram ficar Com a avó Nós fomos A Pelotas Para nos confessar Então o que nós Tivemos que levar O Santiago Tem sete meses Ele ainda nos confessa Mas ele mama Então ele tinha que ir Fui eu confessar Fui a minha esposa confessar E os dois mais velhos Foram se confessar Que a Maria Antônia Com dez anos E o Bento Com oito anos Eles foram se confessar Eles tinham que se confessar Faziam três meses Que não se confessavam Precisavam se confessar Nós batemos no seminário Já tínhamos falado Com o padre Batemos no seminário O padre nos atendeu Né E Até o padre perguntou Vocês gostam de se confessar Gostamos de se confessar Eles gostam de se confessar Eles tem que ser acompanhados nisso Não é simplesmente ensinar Que o papai do céu é legal Que a mamãe do céu é bonitinha Não Não pode ser A fé não tem que ser vida De uma maneira Cafona Brega Carola Tem que ser vida De uma maneira real Intensa Vívida Levar os filhos Para frequentar os sacramentos E eles entenderam Que é isso Tendo uma vida de oração Tendo um Os nossos filhos Eles tem Um programa Claro que adequado A sua idade É óbvio Eu não vou querer Que uma criança De três anos Salva uma graça Muito especial Tenha arrobos místicos E reze o breviário Em latim Ela tem que ter Uma relação com Deus Que é natural E apropriada A sua idade Mas que isso tem que crescer Conforme a idade for crescendo Mas de qualquer maneira Tem que ser algo Que seja Que seja sério Então as crianças Já sabem Que a primeira coisa Que elas fazem Ao acordar Cada uma delas Tem que fazer sua oração Nós temos o quarto Dos meninos E o quarto das meninas É uma casa grande Nós temos uma casa grande Uma casa Graças a Deus Com conforto Graças a Deus Eu posso prover isso Para eles Tem um bom salário Nós temos Um escritório Aqui em casa Tem um altar Onde já tem missas Que foram celebradas Aqui em casa também E as crianças sabem Que quando elas acordam Ou elas rezam Diante das imagens Que tem nos seus quartos Ou elas rezam Diante de um oratório Que nós temos No primeiro piso da casa Ou elas rezam Diante do altar Elas escolhem Onde elas vão rezar Mas elas sabem Que tem que rezar E os mais velhos Já tem Determinadas Determada disciplina De oração Do que tem que ser feito Também às seis da tarde Nós rezamos o terço Em família Todo mundo Nas horas Das refeições Nós rezamos também E antes de dormir Cada um deles reza As crianças pequenas Rezam Pai Nosso Uma Ave Maria E a mais velha Tem as suas orações Específicas Já Do seu crescimento espiritual Ela já está atento E naturalmente Eles vão sendo Também iniciados Na oração mental Vão sendo iniciados Que entendam Que a oração Não é simplesmente Um repetir de fórmulas Mas é uma Conversa com Deus Também E conversa Supõe falar E ouvir Escutar a Deus Desde cedo No silêncio Mas pra isso Padre Não adianta que eu E minha esposa Digamos Vocês tem que rezar Eles tem que nos ver Rezando Eles tem que nos ver Rezando E tem que nos ver Rezando não só com eles Padre Não adianta que eles Vejam nós rezando Agora nós vamos rezar O terço juntos Eles tem que Por exemplo Quando eu sou o primeiro A acordar aqui em casa Porque eu gosto De acordar Sempre gosto De já estar tudo pronto E assim quando os outros acordam Eu posso rendê-los Para que possam fazer Outras coisas E como eu rezo O breviário Eu já começo A adiantar Algumas coisas aqui A minha esposa Vai rezando No decorrer do dia Porque ela tem Um outro ritmo De vida Nós temos ritmos Diferentes E assim que as crianças Acordam Muitas vezes elas Abrem aqui O nosso escritório E me vem rezando E elas sabem Que isso é importante Então pra elas Elas vem O pai Não apenas Manda a gente rezar Mas ele mesmo reza É sério pra ele Eles vêm Às vezes a Aline Com uma bíblia Ou com um livro de oração Ou com um livro de meditação Na mão Quieta Olhos fechados Rezando A mãe está rezando Eles tem que ter Os filhos tem o direito De ver os seus pais rezando Vejam Os filhos tem o direito De ver os seus pais De joelhos Eles tem o direito Eles tem que ver Que aquilo Que nós estamos passando Para eles É verdadeiro Se eu simplesmente Mandasse eles fazer E eu não fizesse Com o tempo Eles iam perceber Que a hipocrisia Da minha parte Que não é verdadeiro Eles tem que ver Que é verdadeiro Eles tem que ver Que a santidade É o que importa Pra nós Que fugir do inferno Que buscar o céu Que amar Deus Sobre todas as coisas Que colocar Cristo Como centro Da nossa vida Não como um convidado A mais Mas como centro Como critério O critério tem que ser ele Não o mundo Os critérios de Cristo Não os critérios do mundo Que eles nos vejam De joelhos Que eles veem Que a oração Para nós É algo Verdadeiramente necessário Que nós estamos ali Conversando com Deus Que é de verdade Que não é uma mentira Não é uma fábula Não é algo piedoso Não é simplesmente Pra deixá-los disciplinados Não é pra deixá-los ocupados Não é pra rezar Porque todo mundo reza Não é pra ir pra igreja Porque como é cidade pequena Todo mundo vai Não É porque precisam De um relacionamento pessoal Com Cristo Nosso Senhor E eles tem que ver Que esse relacionamento Que nós queremos Que eles tenham Nós também temos Nós também temos O Cristo Que nós queremos Que viva No coração Dos nossos filhos Tem que viver No nosso Tem que viver No nosso Senão nós não Estamos vivendo Como uma igreja doméstica Embora sejamos Nós não estamos Vivendo como Estamos Traindo A nossa vocação Matrimonial Traindo Vocês viram O filme do meu Gibson A paixão de Cristo Há uma parte Que muito me toca Quando o nosso Senhor É chicoteado De todas as maneiras As atrozes possíveis Ele apanha De tudo que é jeito De tudo que é lado É uma sangueira Para tudo que é lado Então ele é levado Lá para ser escarnecido Pelos romanos E Nossa Senhora E Santa Maria Madalena E São João O discípulo Que Jesus amava Pegam panos E começam a secar O sangue no chão Muitas pessoas não entendem O que Nossa Senhora está fazendo Para quê? Já derramou o sangue É para que o sangue De Jesus Não seja derramado Em vão Para que o sangue De Jesus Não seja derramado Em vão Nós não podemos Pelo nossa falta De testemunho Fazer com que o sangue De Jesus tenha Se derramado Em vão Quando nós traímos A nossa vocação Quando um padre Não é um bom padre Mas quando um casado Não é um bom marido Não é um bom pai E não leva Sua esposa E seus filhos Para o céu Ele está cuspindo Na cruz Ele está fazendo Com que o sangue De Cristo Tenha sido derramado Em vão Eu estou fazendo Com que a graça Se perca Se eu não levo Meus filhos Ao céu Se eu não vivo Como uma família Católica de verdade Se eu não vivo Como uma igreja doméstica No meu lar É como se o sangue De Cristo Tivesse sido Derramado em vão Como se Cristo Tivesse sofrido Sem motivo Porque eu não me aproprio Da graça Que custou Não um preço qualquer Mas o alto preço Do sangue do cordeiro Derramado por mim Um corpo imolado por mim Um sangue derramado por mim Eu não posso trair A minha vocação Os leigos Que estão assistindo Que são casados Não traiam A vocação de vocês Deus espera Algo Importante de vocês Deus espera Algo alto de vocês Deus espera Compromisso Deus espera Santidade Não é preciso ir Para o Carmelo Para ser santo Embora tenhamos Aqueles que são Vocacionados Que ir para o Carmelo Sim E nós somos muito Amigos do Carmelo Aqui perto Nós temos que ser santos Na nossa condição de vida No nosso estado de vida E se Deus Nosso Senhor Nos chamou Ao estado matrimonial Viva o estado matrimonial Santamente Eduquem seus filhos Santamente Vivam com a sua esposa Santamente Unam-se a Cristo No sacramento Unam-se a Cristo Molar Vivam como os santos Amem a Deus Nosso Senhor Acima de tudo E salvem as suas almas E salvem As almas dos seus filhos E todo mundo Vai se encontrar No céu um dia Nós vamos deixar O sangue do cordeiro Ter sido derramado Verdade Verdade E algo que constantemente Eu atendo muitas famílias Muitos casais Filhos Uma coisa que nós falamos Lá no início Sobre aquela questão Da realização pessoal Ela está presente Mas Não é assim Nós não começamos Por exemplo Vamos casar Para uma realização pessoal Não é um motivo Eu não vou me lembrar O nome do psicólogo Mas ele disse assim Em poucas linhas Não é possível Ser feliz o tempo todo Aí alguém escutou Isso ficou muito incomodado Mas como assim? Todo mundo quer ser feliz O tempo todo Então Isso adentra o casamento E choca Aí surgem as primeiras discussões Os primeiros problemas E uma das razões Que nos atraiu A figura da Sagrada Família É muita coisa Que está implícita Na vida deles José, por exemplo Quantas vezes Ele teve que recomeçar Quantas vezes São José Teve que recomeçar Deixou lá Belém Foi para o Egito Começou tudo Nada Daí a pouco Deixou o Egito Não sabe se ele achou Alguma coisa lá E começou tudo de novo É a tradição Não nos diz exatamente Mas Parece que ele chegou A falecer com 80 anos Pelo ardor Pelo cansaço Maria Imagina o que ela não passou Concebeu pelo poder Do Espírito Santo Imagina o que no ovo De falação Nos escuta A gente brincava Isso está tudo implícito Quer dizer O quanto que nós Não estamos Prontos Assim E temos que colocar Isso diante de nós Não é que a vida Não tenha rosas Mas ela tem espinho Não que ela não seja Também um rodo de rosas Mas é um vale de lágrimas Também Nós rezamos isso Todos os dias Na sala rainha Isso entra na vida Dos jovens casais Que eu atendo Por que vocês querem casar Porque nós vamos ser felizes O tempo todo Por isso que quer tirar A tristeza e a doença Lá da fórmula Pessoal Eu não tenho Essa fórmula aqui não Porque ela não é verdadeira Né Então essa mensagem Mesmo para as famílias É Não é que nós somos Masoquistas Nem sádicos Nem gostando de fazer Os outros sofreram É sofrer Mas O sofrer não existe Nós temos aqui Buscar o sentido dele Isso Quando nós falamos Ser feliz Eu gosto de brincar assim Cuidado para O bem-estar Está contido Na felicidade O estar bem O se sentir bem O ter prazer Está contido Mas a felicidade É de fé maior que isso Maior que isso Né Os antigos padres Que me informaram Diziam assim Em que É A verdadeira felicidade Está unida a Cristo Como o senhor disse É Essa É a felicidade É algo de dentro da alma Mas como que isso está ferido Né Os jovens casais chegam E o primeiro susto Do primeiro conflito Ele brigou demais Na amor Mas quando casa Primeira briga Ele fala assim Acabou Ô padre O amor acabou Aí eu falo assim Será que ele começou? Será que ele chegou a começar? Ou era só uma paixão? Porque paixão passa mesmo Né Claro Eu enxergo Eu enxergo Eu olho pro outro Eu enxergo Eu mesmo Né Mas Mas é bom Né Como que é importante Assim dar essa mensagem Né Para as famílias Casa O amor é sacrifício Tanto que O maior ato O ato mais sublime De amor Foi o de Cristo na cruz Cristo na cruz O amor é sacrifício Eu tenho que me sacrificar Pelo outro Quando eu amo Não significa que eu quero Que o outro me faça feliz Significa que eu quero fazê-lo feliz Isso A custa do meu sacrifício E que bom E que bom que eu faço isso Quando nós lançamos A primeira edição do nosso livro Família Católica e Igreja Doméstica Nós demos uma Ah Várias entrevistas E uma entrevista Num importante Jornal Do Rio Grande do Sul O jornal mais antigo Em estripulação Do Rio Grande do Sul Né Um jornal centenário Muito lido Na zona sul do Rio Grande E lá nós falamos Claramente Foi uma reportagem De uma página inteira Até porque o editor Era católico Era nosso amigo Nos entrevistou E Nós ali resumimos Amor é sacrifício Isso foi pra página Da internet Desse jornal O que as pessoas vieram O que que eles estão pensando Eles estão pregando O masoquismo Aí a gente foi olhar Todo mundo descasado Casal Casal Homossexual Gente que não tem filho Gente que acha Que filho é pet Mãe de pet O que que essa gente Quer falar de sacramento De matrimônio De felicidade Aí quando alguém Vem e fala Que o amor É também sacrifício É também doação Porque sacrifício Não é sofrimento Sacrifício é sofrimento Eu não falei que Amar é sofrimento Eu falei que Amar é sacrifício Sacrifício Significa Sacro Fazer algo sacro Ou seja Uma entrega Amor é entrega Amor Eu não falei que Amor é sofrimento Embora se passe Por um momento Do sofrimento Mas amor É sacrifício Mas é justamente Porque eles não Querem sacrifício Porque sacrifício Significa se entregar Pelo outro É que eles são infelizes Os casamentos Não dão certo Quando dão certo Dão certo pela metade Não tem filho Mato metade dos filhos Adoto cachorro Acho cachorro é filho Tá tudo de perna pro ar Porque as pessoas Querem a autossatisfação As pessoas Não querem o sacrifício Só que já que elas Não querem o sacrifício Porque acham que O sacrifício é sofrimento Um dia elas vão morrer Elas vão pro inferno Lá no inferno Elas vão ver O que é sofrimento Porque lá não passa E aí eu quero ver Ah, eu tava errado Aí não adianta mais Meu filho Aí não adianta mais Né As pessoas nos criticaram Por isso O que que estão pensando Estão querendo me ensinar Eu não quero ensinar ninguém Meu filho não quer Não compra o livro Eu não tô obrigando Ninguém a comprar Tô pegando o livro E enfiando na tua boca Eu não tô Então não compra Não compra Ninguém tá mandando tu comprar Né Agora depois Não reclama Não reclama Ah, pois é Ele tava certo O amor é só sacrifício Pois é, tava E aí Porque na verdade Eu soube que tô certo Eu não escrevi Ideias minhas A minha esposa Não escreveu ideias dela Embora tenha um pouco Das nossas ideias O que tem aqui É simplesmente O que nós percebemos Da experiência da igreja A santidade dos casais Verdade E que tem muito a ensinar Até a palavra amor mesmo É No antigo testamento Uma das raízes mais antigos A rave A rave é o que? É dar de si Pra nutrir o outro Exato É quando se fala assim Amar a Deus Com todo teu coração Com toda tua alma É isso E lá no Levítico Amar o próximo Como assim mesmo É a mesma coisa É dar de si Hoje as coisas Estão aí confusas mesmo Né É bom lembrar É lembrar isso É dar de si São Francisco Lembrou É dando que se recebe Eu só queria lembrar também São Bernardo De Calaraval Quando ele fala Do quarto grau do amor Aliás é uma obra Interessantíssima De São Bernardo Os graus do amor Mas ele fala assim O quarto grau do amor É próprio do céu Mas já é possível Mas ilumina muito O matrimônio Seria assim Eu amo meu esposo Porque eu amo a Deus Eu amo a minha esposa Porque eu amo a Deus A pessoa olha pra mim O que que tem Nossa Mas isso é um mundo De diferença Quer dizer que o objeto O foco Do seu amor É aquele que É Deus Então você tem condição De dar a sua esposa Ou seu esposo Algo totalmente Esse próprio sacrifício Né E o matrimônio Hoje atualmente Deslocou esse foco Qual que é o foco Objeto maior Do meu amor É o esposo Ou a esposa Na hora que ele Tá frágil Aí acabou o amor Por isso que eu falo Será que ele começou São Bernardo Lembrava Vai nesse sentido Eu te amo Porque eu amo a Deus Eu posso te dar Algo que eu bebo Numa fonte Muito grande A minha esposa Sempre dizia Desde que nós namorávamos Nós nos amamos Porque amamos a Deus Em primeiro lugar E Portanto O meu amor a Deus É maior do que o amor por ti E é isso É que faz Nosso relacionamento Dar certo Porque eu amo Mais a Deus Do que a ela E ela ama Mais a Deus Do que a mim Graças a Deus Graças a Deus Que ela ama Mais a Deus Do que a mim Os casais Acham muito estranho Ouvir isso Mas é o caminho E o modo De amar a Deus É amar O modo de amar a Deus É amar a ela Também é meio Verdade Perfeito Estamos chegando Ao final Estamos chegando Ao finalzinho Nós Queremos passar Essa mensagem mesmo Na simplicidade O que Deus nos tocou Assim Olha pra Lembra da gruta De Nazaré Pense que foi A família que não sofreu Que não teve Seus problemas É verdade Teve Teve muito Enfrentamento E muita vitória É por isso que o Papa De maneira muito interessante Eu não sei se ele tirou Isso de outra citação Mas Maria é aquela Que com Os pobres paninhos Que lembra Muitas vezes A nossa situação E uma montanha De ternura Que vem de Deus Conseguiu transformar Uma gruta No lar Para aquele que é Verdadeiro homem É verdadeiro Deus Então nós agradecemos Muito A tua presença Né professor Espero que nós Vamos ter Muitas outras Oportunidades Que o próprio Deus continue Abençoando o Senhor Sua família Sua obra Nós precisamos Mesmo de pessoas Que digam Assim Essa verdade Que vão resgatando O ser humano Na luz da palavra De Deus Que é Nada mais Nada menos Que além Além de tudo É resgatar Aquilo que é natural Do ser humano Contra todas Essas ideologias Assassinas Que nós vimos Por aí Então Deus abençoe Muito E Praticamente Estamos na hora Está chegando Para poder salvar Tem que Sair Para poder salvar Então que Deus Abençoe muito E Nós terminamos Com essa bênção Pedindo exatamente A Sagrada Família De Nazaré Que nos abençoe O Senhor esteja Convosco Ele está No meio de nós Sobre Professor Rafael E toda A comunidade Que nos acompanha E todas as suas obras Que abençoe Pela intercessão Da Sagrada Família De Nazaré Abençoe Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E lembrando A galera Do Instagram Que Nós vamos também Para subir Essa live Para o Face E para o Youtube Centro Senhora da Luz Ela vai ficar gravada Então Professor Rafael Deus abençoe muito Tá Muito obrigado Um abração aí Para a esposa E para os filhos O Padre Newton Deus abençoe Tchau 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 Tchau